Rovellamidae, Rovellamidae Rovellamidae, Rovellamidae Rovellamidae, 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 Rovellamidae Váforas, Váforas, Váforas Sonho te que não bota, Sonho te que não vá Váforas, Váforas E aí Dove na Kosova Cê é Família e oceana Cê é o nosso Voto Então, a gente vai falar Lecita Aliá a família Kosova Cret Ostrave-se a Cret Família Cenei Pristina Teviano crucevati E a Lileia Tebiciar a Lola Vizemar que eu te busci E lá Ah, Baciarolo, Demuci, o familial Mami, se sarei que bistar tanto me creta de Pristina Te vieni questa via, le convenza a stessare E lá Ah, dai Zuzunava, Zuzunava, Budrovia, Budrovia A, Budrovia, Budrovia Voi, 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 voi A, Chilham, a, Chorole A, Canac, a, Chilham, a, Chorole No ne y'a vien n'està A, que o gi'vo to Pa' barda li'n'amendat Creti, América A, o d'o'va, na to Ruve la vida A, Budat A cana mocha vou goja ver Teio mena A yek marca, pi marca Teis marinena Dentômen goji mocha vou chorô Pabilô Amaro xero Amarequeira Adiške 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 Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Música 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 Música